A ASIC através do Núcleo de Gestão pela Excelência e parceria com o SEBRAE e também com a própria ASIC estará realizando uma palestra com o nadador olímpico campeão Gustavo Borges e nós estamos aqui com a Caroline Tessa então para falar sobre mais essa promoção de conhecimento trazendo uma personalidade, um grande palestrante, um grande exemplo aí de superação. Tudo bem Caroline? Tudo bem, gostaria então de convidar toda a comunidade caçadorense da região para o nosso evento, nosso simpósio de 2024 com o campeão olímpico Gustavo Borges. Ele vai falar sobre empreendedorismo, sobre foco, disciplina, como o esporte se aplica nos negócios, no nosso trabalho. Então vai ser um evento muito bacana, gostaríamos de convidar todos para prestigiar no dia 15 de agosto, próxima quinta-feira, às 19h no Teatro da Uniarp. Ou seja, essa ideia de trazer um grande expoente do esporte é aquilo que se falou, muita coisa que se adapta no nosso dia a dia, no empreendedorismo, nas empresas e tudo mais. Isso mesmo, a ideia então é mostrar como aquilo que o esporte tem de bom, a gente pode transformar para o nosso dia a dia de trabalho, de empreendedorismo, trazer essas boas práticas com alguém que entende do assunto. Estamos em clima de Olimpíadas, então vamos trazer um medalhista olímpico para falar justamente sobre isso. Onde será o evento, enfim, data, gostaria que você reforçasse isso com relação também às inscrições, como poderão ser feitas? Então será no dia 15 de agosto, lá no Teatro da Uniarp, às 19h. Os ingressos estão disponíveis para comprar na SIC, com os membros do Núcleo de Gestão pela Excelência, ou também podem entrar em contato pelo telefone 499-8846-0486. Essas experiências que os núcleos trazem para a SIC, o Gestão pela Excelência e também os demais, já que são mais segmentados, é um grande aporte para a cidade em nível de conhecimento, movimento, movimentação e tudo mais, uma grande forma de trabalhar em conjunto, de trocar ideias. Isso mesmo, a ideia é proporcionar para a comunidade e para a região palestras e eventos que tenham um peso importante. Afinal, a nossa cidade merece, os nossos cidadãos merecem também, então convidamos todos para prestigiar mais esse evento. Então, a nossa cidade merece, os nossos cidadãos merecem também, a nossa cidade merece, os nossos cidadãos merecem também,